Congressistas opositores do presidente do Peru, Martín Vizcarra, responderam ao anúncio de dissolução do Congresso do país e a convocação de eleições legislativas pedindo a abertura de um processo de impeachment do governante, alegando permanente incapacidade moral. Nesta segunda-feira, o presidente Vizcarra anunciou em uma mensagem intelevisionada a dissolução constitucional do Congresso peruano e pediu um processo eleitoral para eleger um novo parlamento, com o objetivo de acabar com a crise política que enfrentava com a oposição dominada pelo fujimorismo.